Atenção, começou o mês do consumidor na Insider. Sim, em março você terá 15% de desconto em todo o site com o código promocional 6º Round 15, tudo junto. Notaram a diferença? Para ter os 15% de desconto é 6º Round 15, não só 6º Round. Ah, o link mudou também. O novo está na descrição e no comentário fixado desse vídeo aqui. Tem mais, alguns kits já tinham barateado para o mês do consumidor e somando isso com o meu código promocional, dá para alcançar 38% de desconto no total. Cara, se você já testou a Insider e gostou, vale muito a pena pegar uma promoção como essa, a Black Friday em novembro e ir de kit. Porque você tem a chance de renovar o armário, né? As peças são muito duráveis, pagando bem menos. Então não dá mole, garanta uma Tech T-shirt como essa, que tem gola V, gola redonda, 8 cores, uma cueca Comfort ou qualquer outra peça da Insider no link abaixo. Quem acompanha o MMA desde 2015 certamente já ouviu falar sobre a noite da calcinha vermelha. Para quem chegou a menos tempo, calma que explico. Honor McGregor já era o campeão interino do peso pena, já tinha nocauteado o chá de mente. Sua luta com José Aldo, agendada para o UFC 194, do dia 12 de dezembro, prometia ser a maior do ano. Maior até do que Daniel Cormier vs. John Jones e Ronda Rousey vs. Holly Holm. Para aproveitar a carona, Dana White marcou uma grande coletiva de imprensa com as principais atrações dos últimos cards do ano para promover todo mundo junto. Se você notar, estavam presentes ali Vitor Belfort, Dan Henderson, Rafael dos Anjos, Donald Cerrone, Dustin Poirier, entre outros que lutaram em cards pelo mundo todo. Aí um repórter perguntou para o dos Anjos, campeão dos leves, prestes a defender o cinturão contra o cowboy, se ele toparia uma luta com o McGregor, caso ele passasse pelo Aldo. RDA mandou, abre aspas. Claro, seria dinheiro fácil. E aí veio a declaração que marcou época. Abre aspas para o McGregor. Você aceitaria porque eu posso mudar a sua vida de vagabundo. Posso tornar você rico. Quando alguém luta comigo é uma celebração. Você liga para sua esposa e diz Meu bem, conseguimos. Conor McGregor nos fará rico. Use a calcinha vermelha hoje. O lance é que o cara não mentiu. O McGregor, com o seu carisma, fez mais multimilionários do que qualquer outro lutador nesse esporte. Para vocês terem uma ideia, a bolsa do Nate Diaz contra o Michael Johnson, a luta anterior à do McGregor, era de 20 mil dólares para aparecer, mais 20 mil em caso de vitória. Ele botou no bolso 110 mil dólares naquela noite porque ganhou bônus de performance e mais 20 mil dólares por usar as roupas da Reebok. Aí, somando as duas lutas com o irlandês, Diaz fez ao norte de 6 milhões de dólares. Sem contar que todas as lutas seguintes, Tony Ferguson, Leon Edwards, entre outros, refletiram a estrela que ele virou. Hoje, Diaz tem patrimônio de oito dígitos. A maior bolsa da vida do José Aldo foi contra o McGregor no UFC 194. O Aldo sempre diz que não odeia o McGregor, ama o cara por todo o dinheiro que fez. O próprio Chad Mendes, a primeira luta principal de pay-per-view do irlandês, foi de uma bolsa de 60 mil dólares para 500 mil limpo. Porém, segundo o Boatos, fez entre 6 e 7 milhões de dólares para a segunda e a terceira luta contra o notório. O cara até investiu pesado numa empresa de molhos de pimenta que hoje é parceiro oficial do UFC. Está arrebentando. Habib Nurmagomedov, então, nem preciso falar. Ele era o campeão defensor no maior pay-per-view da história do esporte. Acredito que ele tenha feito na casa de 15 milhões de dólares no UFC 229. Na ocasião, o Dana White faturou 17 milhões só em bilheteria. A receita do pay-per-view é estimada em 180 milhões de dólares. Fora todo tipo de patrocinador e acordo televisivo. A luta quebrou recorde de audiência na Rússia, por exemplo. 4 milhões de pessoas assistiram ao vivo só em Moscou. Isso dá um terço da população do local. E por isso, vemos o Michael Chandler se humilhando dessa forma, esperando anos e anos até ser contemplado na loteria. Ele pode lutar com o que ele quiser. Charles, Gates, por esse, soma tudo e não dá uma fração. Esse é o montante que o show do McGregor movimenta. Lutar com ele é o melhor negócio da história do esporte. A não ser que o seu nome seja Donald Cerrone. Abre aspas para o que o cowboy disse no podcast Rodeio Time. Todo mundo fala sobre a noite da calcinha vermelha, como se eu tivesse sido muito bem pago. Não, eu não fui. Eu fiz um contrato para oito lutas e recebi o de sempre. O que é ótimo, não estou reclamando. Fiz bastante dinheiro. Não sou desses que liga e pede para renegociar toda hora. Não, eu tinha um contrato e vamos lá. Antes de mais nada, a bolsa dele era de 200 mil dólares. E o cowboy disse isso com um certo orgulho, como se fosse um homem de palavra. Vamos lá, UFC 246, McGregor versus Cerrone, vendeu 1 milhão e 353 mil pacotes pay-per-view. Receita na casa de 100 milhões de dólares. Adiciona aí mais 11 milhões em bilheteria e todos os patrocinadores interessados no retorno do McGregor um ano e meio após a derrota para o Habib. Vou chutar bem baixo que a receita da empresa com esse evento foi de 120 milhões de dólares, tá? Há anos e anos, muita gente reclama que o UFC só distribui 20% do lucro para os atletas, certo? Nesse caso, Cerrone botou no bolso 0,16% do lucro. Ou seja, ele foi pago igual para vencer o Yancey Medeiros num fight night e ser humilhado na maior luta da sua carreira. Sendo que o pay-per-view do cowboy vendeu mais do que o primeiro pay-per-view do Nate Diaz e bem próximo do segundo pay-per-view do Puriê. Os caras forraram os bolsos, fizeram muitos milhões. Cerrone, 200 mil. E não é como se o americano fosse dispensável. McGregor pediu por ele especificamente. Cerrone se diz muito grato pelo UFC porque fez 10 milhões de dólares em toda a carreira e tudo mais. Só acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode ser grato pelo UFC e correr atrás dos próprios interesses, né? Renegociar de acordo com a demanda. Porque, claro, isso não vai partir do Dana White. Ele não vai te oferecer uma bolsa 15 vezes maior se você já tem contrato. Cabe a você ir lá e batalhar por isso. É pra isso, inclusive, que existem os empresários. Fazer o papel de chato, se indispor, conseguir o máximo possível enquanto você toma soco na cabeça e diminui sua expectativa de vida. Nenhum artista ganha a mesma coisa performando num boteco pra 20 pessoas e num estádio ao vivo pra 500 milhões no mundo inteiro. O escopo do trabalho muda radicalmente. O estresse, a pressão, o nível de enfrentamento, de exigência, de entrega. Todas as emoções antes e depois. O lutador precisa ser mais consciente de como o negócio funciona. Saber o mínimo de oferta e demanda. Ainda que McGregor seja o lado A, os números foram pela combinação de um com o outro. E ele é um vendedor. Se ele vendeu tudo isso, ele precisa de uma fatia maior da torta. Serrone, felizmente, tá bem de vida. Mas ele também podia ter embolsado em uma noite papo de metade do que fez em 12 anos de carreira. No caso dele, não dá pra voltar atrás. Mas pelo menos fica o recado pra todos que estão na ativa. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa revelação do Serrone? Vocês vêm mais pelo lado de cumprir acordos, de ter uma palavra e estar cumprindo e não encher muito o saco do patrão? Ou vocês concordam com esse meu ponto de vista? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E não perde a resenha que subiu na manhã desse sábado sobre o Fight Night de ontem, a noite dos invictos. Eu falei sobre Mohamed Mokaev, Vitor Petrino e o Marnur Magomedov, três candidatos a futuros campeões do UFC. E eu acho que um deles vai ser campeão já no curtíssimo prazo. Você clica no link aqui do lado pra ver minha resenha sobre o Fight Night de ontem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.